Essa plantazinha é bem legal, é a coluna abandonada que eu encontrei aqui, devido a esse pé de timbaúba, esse pé de manga. Oi pessoal, mais uma vez aqui com mais um vídeo aqui muito bacana aqui no canal de Firminas Expedições, estou aqui na cidade de Brejo Santo, estado do Ceará, é um sítio muito legal e bacana demais que encontrei aqui, é o sítio Olho d'água de Brejo Santo, o que chama atenção muito nesse sítio é o verde, muito bom que a gente vai encontrar, um clima, um clima muito agradável, fica também no pé de serra, várias frutas a gente pode encontrar nesse sítio, as casas são, a maioria são na beira da estrada, tá bom, e muito legal mesmo, tá bom, muito legal, muito coqueiro, seriguela, manga e outros tipos de frutas que vamos encontrar, olha essa planta aí belíssima aqui no pé da estrada, tá bom, então convido a vocês hoje para o canal de Firminas Expedições a conhecer o sítio Olho d'água do município de Brejo Santo, tá bom, pessoal, um abraço aí para todos vocês, todos os inscritos, que Deus abençoe poderosamente. vou mostrar essa casa para vocês, que me chamou muita atenção, ela fica aqui na beira da estrada e me chamou muita atenção para mostrar para vocês uma casa que eu achei tão bonita, tão bem construída, tão grande essa casa, mas aí não mora mais ninguém, está abandonada, e eu queria mostrar para vocês essa casa que me chamou muita atenção aqui no sítio Olho d'água, tá bom, e que hoje não mora mais ninguém nessa residência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, esse cachimbo aí, eu fiquei com vontade de ir até lá e mostrar para vocês, mas aí estava muito mato, muito fechado e ficou difícil acesso para mostrar para vocês. Essa estrada aqui, ela parece uma passarela em que, pode dizer, seja bem-vindo ao sítio Olho d'água, tá bom? Coberto por plantas, timbaúba, mangueira, bananas também, coqueiros e muito legal, tá bom? Muito legal mesmo, aparece um túnel com tantas plantas que envolve e cobre essa estrada que deixa muito belo, que deixa muito belíssimo mesmo esse sítio Olho d'água. Olha aí como é legal, como assombra, como verde e o clima agradável demais. Vale a pena mesmo conhecer o sítio Olho d'água. De repente, a moto deu um problemazinha e aí foi necessário, dizer, a gente consertar, né, dando aí de mecânico, consertando aí a moto para nós prosseguir viagem e mostrar esse sítio para vocês. Tchau, tchau. 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 Jabouro o pessoal. Obrigado ai moradores do Sicto Olho d'água, município de Brede Santo, tá bom. Que tudo de bom aconteça com vocês aí, que Deus abençoe vocês fortemente. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de eu ter mostrado aqui o Sítio Olho d'água, um pouquinho do sítio para vocês. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL